Estamos aqui de Barracuda e vocês sabem como ela é, né? Elas são ferozes! E opa! Já tá tendo aqui uma perseguição de tubarão branco Tentando pegar ali o coitadinho Eita, nossa! Quase que eu fui capturado ali enquanto tava contemplando a caçada Vambora, vambora! Saindo aqui a toda velocidade Aí, pronto, driblei Por enquanto a gente não é muito perigoso A gente tem que evoluir um pouquinho Ó, tá ali, ó Aquele ali que tentou me caçar Vamos ver se a gente pega Aí, mordi! Nossa, não, 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 não! É muito forte, muito forte Vamos ter que evoluir um pouquinho Caraca, mó susto, velho Quase que eu fui eliminado Vamos lá, passou aqui em cima de nós o tubarão branco que eu vi E eu tô sangrando Vamos ter que se recuperar Vamos dar um salto Opa! Pronto, escapei Acho que tá tranquilo agora É Beleza É que, tipo, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de força pra ser assustador Pra onde foi todo mundo? De repente, pra cá eu consigo encontrar alguma coisa pra gente Vamos ver Já tô um pouquinho recuperado Vamos dar uma aceleradinha aqui Tá, eu tô vendo se eu chamo alguém Mas não tem ninguém perto aqui, infelizmente Ali, ó Tô vendo um Vamos ver se a gente pega Cadê? Aqui, ó Ó, foi Peguei Ah, muito pequeno Caraca, vai ser difícil Mas consegui Aê! Perfeito, galera Muito bom Agora a gente come E Devoramos É, tá difícil de encontrar aqui nesse oceano Alguma coisa pra gente Se bem que aqui embaixo eu acho que A gente pode conseguir algo Vamos ver Ó, eles tão caçando aqui os Nemo Vou chegar aqui, ó Ó E já morder Aí Tô mordendo Ó, vamos eliminar Aí Mais algumas mordidas Nossa, velho É forte Essa luta é pra cardia com o amigo Toma Acertei Ah Perigoso, galera Eles tão ali mordendo Caraca, aquele ali que tá ferido, ó É o que eu tenho que ir atrás Aí Mais uma mordida, beleza Tá atrás de mim aqui O problema é que ele tá com a gangue dele É, tão vindo loucamente atrás de mim Melhor não Covarde Ó a Dory aqui, ó Desculpa, Dory Ai Ah, não Mordi ela Ai Nossa, ele tá atrás de mim Sapa Tudo bem que eu tentei te eliminar Mas eu já parei com isso Opa Mais uma Nossa Dois tubarões quase me pegaram Se bem que eu tô escutando eles nadando Atrás de mim Vai Eu tô na velocidade Passa por tudo Dando um zolé Aí Acho que consegui desviar Beleza Consegui? Consegui Maravilha Vamos comer isso aqui, ó Será que dá? Ah, dá, ó Muito bom Ih, tem um Duncleo ali, ó Ele acabou de caçar Eu vou tentar Ui Aí vamos pegar aqui, ó Ai, não deu Não consegui pegar Tá Vamos pegar essa Frutinha aqui Esse molusco Pronto Ai Oi Nossa, velho Não sei como é que não me pegou Mas consegui escapar, ainda bem Ó, eu fugi aqui Eles tão devorando alguns tubarões Tá chegando mais Duncleos Olha Só ali um Progna Ele tá nadando Tentando encontrar Ou é um Mosasauro Não, acho que não é um Mosasauro É, não é um Mosasauro Tá passando, ó Vamos cruzar pertinho até Opa, não quero ir tão perto assim Vai, vai, vai Nada a toda velocidade Vou tentar escapar Acho que eu consegui escapar agora Ai, ele tá Nossa, ele tá aqui, ó Ele tava atrás de mim Ele queria me pegar Ainda bem que eu consegui escapar dele mesmo Olha só o Crono Vindo pra cá Ih, rapaz Aí, passou Beleza Tranquilo Estamos aqui já no level 2 Com 11 de vida Eu tive a ideia De ficar pegando Ele tá vindo pra cá mesmo, velho Ele quer me pegar, eu acho Vambora Eu tive a ideia de pegar aquelas estrelas do mar Eu acho que É bom pra gente evoluir nesse começo E também tem Aquelas Eu esqueci o nome Eu acho que são esponjas Tem bem aqui ao fundo E tá tendo uma batalha frenética ali Pelo que eu tô vendo Ó, o Duncleo E o Crono tá aqui do lado Ai, se virou pra mim Corre Nada, na verdade Nada Ai, consegui me afastar já Beleza O mar aqui com certeza tá sinistro E que palavra combina com o oceano? Insegurança Eu vou tentar encontrar aquelas esponjinhas Eu só tenho que ficar atento pra não ser capturado rapidamente Porque os bichos aqui são tudo ligeiro Ó Tem aqui uma estrela do mar Ai eu chego E pego já uns pontitos E saímos Ai vai ter que ser assim, né? Basicamente Ah, ali tem uma Acho que é uma esponja É isso aqui, ó Peguei já também Vambora Vamos continuar nadando aqui Vamos ver se a gente até captura Algum Nossa, tubarões ali, ó Eita Tubarões E sinistros É daquele branco Aqui tem uma, ó Pronto Consegui mais Maravilha Vamos ver Olha só Eles tão tentando pegar aquele cardume ali Tem vários peixinhos tentando escapar Chegou atrás Tentou pegar também Será que eu consigo passar nadando a toda velocidade Opa Tem um predador aqui, ó Ó Cruzou Ai Fui eliminado, velho Caraca Isso que dá, né? A gente ficar próximo do tubarão branco Não Que brilhante dedução Que inteligência Que talento Ó Tem um carduminho aqui, ó Vamos ver se a gente pega um Ah Não consegui Bora, 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 bora Ah Não dá, galera São muito rápidos Opa Cruzou aqui uma foquinha Eu não sei se a foca Taca a gente Sei lá Mas eu não quero ficar muito próximo E olha só a cachalote aqui Passou por nós Ela pelo menos parece ser mais tranquila Tem uma baleia ali Ok Vamos nadando mais ao fundo Infelizmente não conseguimos ficar grandes, né? Ih, rapá Aquele grupinho ali de tubarão é tenso Vamos nadando aqui Bem próximo ao chão Aí, pronto Acho que me afastei Ó os caranguejinhos aqui Aê Chegamos No céu Entre aspas Aberto Ó Aquele ali pode me atacar, eu acho Esse peixe aqui Ah, não dá Beleza, vamos cruzar, né? Olha só aqui, ó Tá indo atrás De repente eu posso tentar, né? Ficar próximo até Claro que eu tenho que cuidar pra não sobrar pra nós Mas eu acho que eu posso ficar com uma carcaça, alguma coisa Vamos comendo aqui enquanto isso Aí, pronto E tá rolando a batalha aqui em cima Ó, acho que eliminou É Consegui eliminar Vamos aproveitar e tirar um pedaço e comer Aí, pronto Vamos ver se a gente pega aquela parte ali, ó Ó Peguei Ai Vou me afastar aqui Tá cruzando todo tipo de bicho Aí, vamos comer Come, 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 come Ai Tomei uma Peraí Não, é pra mim Não Sai Ó o bicho querendo pegar, velho Tomei só duas na orelha Mano do céu Me ajuda Caraca Sobrou uma carcaça bem grande até Ó, e mordeu ali Conseguiu pegar aquele predador que tava atrás da gente Vamos ver se a gente consegue chegar aqui, ó E pegar o que sobrar Ah, vai ter que ser assim, pessoal Aí, vamos lá Toma Tô dando umas mordidas O engraçado é que, tipo A carcaça é 50 vezes maior que eu, né Aí Foi pra lá Beleza E eliminou Aí, a gente fica com essa carcaça, então Enquanto isso Se bem que ele tá passando aqui, ó Ah, deixou a carcaça ali, ó Pô, vamos pegar essa aqui que é melhor, ó Vamos só chegar aqui, ó E toma Vai, a gente devora Só quebrar mais um pouco Aí, será que a gente consegue ficar bem grande? Vamos lá Aí, ó Level 2 já Beleza Vamos comer Olhando pro lado aqui, mas parece que tá tranquilo Ai, galera, muito bom Maravilha, velho Já estamos agora no level 6 Com 20 de vida Eu tô sentindo que a gente tá mais sinistro Opa Tubarão martelo Quer dizer Não tão sinistro assim Pra enfrentar um tubarão Mas vocês entenderam Eu acho que a gente já tá maiorzinho De repente dá pra caçar esse aqui, ó Vamos ver Aí, já cheguei Opa Opa, opa Não, não, não Vamos deixar quieto Acho que Não vai rolar Atacar aquele ali, ó Ó, tá chegando o tubarão Tá mordendo E eliminou Facilmente assim E ó, o bicho vindo na minha Não, desviou e foi pro tubarão E agora a gente só passa no meio aqui E já vamos em direção a essa carcaça que abandonaram Caraca, aquele monstro pré-histórico ali Ele basicamente tá só atacando Ele não tá comendo nada O que é bom, né Porque daí assim Deixa pra gente Aí, já estamos level 8 até, ó Tá rolando ali altos ataques Chegar aqui na carcassinha Vamos pegar Aí, peguei Vambora Pegar essa aqui também É, vamos lá então Aí, peguei Partiu Maravilhoso Estamos com 30 de vida agora E level 9 Muito bom Chegamos aqui Aí, beleza Mais um Aí Eliminamos Aí, ó Já estamos poderosos É pra enfrentar até que facilmente um caranguejo Ó, tipo esse aqui, ó Toma Mordi Aí Eliminei Fácil, galera Eu achei que ia ser mais difícil, mas Até que não Mais uma mordida Pra garantir E pronto Vai Vamos Quebra Aí, ó Continuamos agora a nadar Olha uma orca aqui Opa Esses tubarões Nossa Nossa Velho Não Foi eliminado Eu achei que a gente tava indo tão bem Mas fomos eliminados Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente, claro Ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Infelizmente a nossa barracuda Não foi muito bem Mas fazer o que, né É a vida aqui em meio ao oceano pré-histórico Mas valeu Até mais e tchau Fuuuui Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho